Havia uma vez uma cidade próspera onde vivia uma família unida, mas como muitos eles não percebiam a preciosidade desse laço especial. Cada membro da família estava envolvido em suas próprias ocupações, correndo pra lá e pra cá sem perceber a verdadeira essência que os mantinha juntos. Um dia, o patriarca dessa família partiu inesperadamente. Sua ausência deixou um vazio que nunca poderia ser preenchido por nada mais. Foi somente nesse momento de perda que os membros da família começaram a entender o valor verdadeiro do que tinham. A casa que antes estava repleta de risadas e calor, agora parecia fria e silenciosa. As refeições, que costumavam ser momentos de partilha e união, perderam seu sabor especial. A família começou a sentir a falta da presença amorosa e dos sábios conselhos do patriarca. Conforme os dias se transformavam em semanas e meses, a família começou a se unir novamente, mas dessa vez de uma maneira diferente. Eles compartilhavam histórias sobre o patriarca, riam das lembranças felizes e choravam às saudades. Descobriram que, embora a presença física pudesse ter partido, o amor e os ensinamentos deixados para trás permaneciam vivos em seus corações. Foi assim que a família aprendeu, da maneira mais difícil, o valor inestimável dos laços familiares. A ausência do patriarca tornou-se a lição que os guiou a priorizar o amor e a união. Eles perceberam que a verdadeira riqueza estava na conexão uns com os outros, na compreensão de que a família era um tesouro que deveria ser valorizado todos os dias. E assim, a parábola nos lembra que muitas vezes só descobrimos o valor da família quando enfrentamos a perda. No entanto, é uma lição que podemos transformar tristeza em sabedoria, motivando-nos a apreciar e a nutrir os laços familiares enquanto temos a chance.